Olá, os casos suspeitos da variante Delta em Minas Gerais aumentaram em quase 900%. A variante Delta da Covid-19 já se faz presente em Minas com 12 casos confirmados. No entanto, o informe divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira, dia 23, indicou que 79 diagnósticos estão sendo analisados e tratados até o momento como prováveis. Um aumento de 887% em relação aos 8 casos investigados na semana passada. Ao todo, 91 casos foram notificados à Secretaria de Estado de Minas Gerais, sendo que a média de idade dos infectados é 48 anos, com variação entre 8 e 93 anos. A maioria deles é de pessoas do sexo feminino, 51 casos. Dois evoluíram para óbito, sendo um de Rio Novo e outro de Uberaba. Nós voltamos em breve com mais informações.